meu bichinho eu quero te fazer uma pergunta o que é o que é fecha as pernas e abre a boca para morder é do rei do que é o que é exatamente os meninos estão estourados os meninos estão estourados demais vai o que é o que é fecha as pernas e abre a boca para morder meu bichinho sabe o que é um priquito é? é não ah é não um priquito não tem dente não né fecha as pernas e abre a boca para morder meu Deus sabe não quem souber deixa lá nos comentários né isso eu jurava que era um o que? não o chibiu o chibiu é banger né não é chibiu não conversa fiesa